E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um novo método super fácil, dicas tops, para vocês conseguirem pegar qualquer veículo de graça no GT Online. Antes de mostrar esse método, eu quero pedir para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, para fazer esse método você vai ter que ter um complexo, e dentro do seu complexo ele precisa estar cheio e você vai precisar ter um carro de rua, colocar um carro de rua dentro do seu complexo. Você vai precisar ter um Freak Shopping, aliás, o Freak Shopping é o laboratório ácido dentro do Freak Shopping, caso você não tenha, você pode bugar, conforme eu já trouxe aqui no canal para vocês, com a ajuda do seu amigo, pode ser no Freak Shopping do seu amigo, combinado? Eu vou utilizar aqui minha conta secundária, e agora pessoal, olha os macetes que eu vou passar para vocês aí, é bem simples, toda vez que eu quiser fazer um teletransporte, eu vou pedir para o meu amigo entrar em um serviço próximo de onde eu quero ir, por exemplo, eu quero ir aqui, nessa região, então eu vou pedir para o meu amigo entrar no lobby do serviço que está aqui próximo. Reparem que eu já saí, tirei o carro lá de dentro também, tirei o carro do complexo para ficar mais fácil ainda, o carro que eu quero explodir daqui a pouco, carro de rua, e agora que meu amigo está lá, eu vou apertar o botão das notificações, eu vou nas notificações e vou clicar para entrar na sessão dele, isso porque ele tinha criado a sessão antes e me mandou o convite para entrar na sessão, eu estou na sala do meu amigo, por isso que eu tenho nas notificações o convite do meu amigo. Cliquei para entrar na sessão dele, eu vou confirmar os alertas. Chegando lá, meu amigo, simplesmente, ele vai me expulsar do serviço, ele vai verificar informações do participante, vai clicar no meu nome e vai clicar expulsar do serviço, automaticamente eu vou aparecer já próximo de onde eu queria ir, e próximo de mim aqui, vai estar o veículo também, o carro, aqui, apareceu aqui do lado, o carro de rua que eu tirei do complexo, agora pessoal, eu vou até o Freak Shopping aqui do lado também, vou aproveitar agora, deixar o carro aqui, e já vou colocar bomba adesiva, uma só é o suficiente, detalhe importante, se tudo é certo, ela vai explodir, na hora que você coloca a seta para a esquerda, mas se não explodir, pede para o teu amigo vir aqui, explodir o carro para você, vou entrar no Freak Shopping, pessoal, agora, o meu amigo vai para o lobby de um outro serviço, isso funciona em qualquer complexo, agora ele vai para o lobby desse serviço aqui, que aparece no mapa, ele está lá no lobby do serviço, para eu fazer um teletransporte daqui a pouco para lá, vamos embora, ele já está lá no lobby do serviço, agora presta atenção nessa parte, é bem simples, chegando aqui, eu vou apertar o botão do menu de interação, e vou em direção a bolinha azul, e fica aqui, bem perto da porta, nessa região, eu vou apertar o botão Options, GT Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, e vou até o serviço titânico, Confirmo, vai dar uma tela preta por baixo do serviço titânico, do lobby do serviço titânico, quando aparecer a opção para sair, eu vou sair, aí vai dar uma outra tela preta de carregamento infinito, para aparecer a opção para sair, sair, Confirmo, repare no canto inferior direito da tela, que vai ficar a bolinha branca girando ali, e agora pessoal, eu vou apertar o botão PS, e vou clicar para entrar na sessão do meu amigo, lembra que eu tenho já esse convite aqui, ele abriu a sessão, vou confirmar os alertas, e aí vou entrar no lobby de novo, o que meu amigo vai fazer? Vai me expulsar de novo, vejam só, ele vai ver informações dos participantes, eu entrei aqui, ele vai me expulsar, automaticamente, fiz o teletransporte de novo, e já estou com o meu minimapa bugado pessoal, Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveite, agora eu vou pegar um carro de rua qualquer, por coincidência da mesma marca, pessoal, está dando mais trabalho para mim, porque eu tenho que movimentar um jogador, depois movimentar outro jogador, porque estou usando as minhas duas contas, detalhe, se você estiver com o teu amigo, não vai utilizar você mesmo, fazendo a parte do amigo, já pede para o teu amigo, quando ele estiver ali no complexo, já deixar o carro de rua para você, para você não precisar vir buscá-lo aqui embaixo, vou com o menu interativo aberto, para ficar em cima da bolinha do complexo, cadê? Colocar o carro aqui, vou receber o alerta, vou tirar esse menu, complexo cheio, meu amigo vai pegar o veículo dele, e vai virar o meu carro, ele tem um antitumulto aqui do complexo mesmo, ele vai usar o antitumulto dele, se o seu amigo tiver o mesmo complexo que você, esse complexo aqui, e ele estiver usando o antitumulto dele, ele tem que ficar com o menu de interação aberto, senão, ele vai entrar dentro do complexo, ok? Não esqueça desse detalhe, pessoal, eu sofri um pouquinho para virar, por isso quando o meu carro estava de lado, eu já confirmei o alerta, o importante é o carro não estar com as rodas para o chão, você tem que confirmar o alerta, quando ele estiver ou totalmente de lado, ou totalmente de ponta cabeça, agora eu vou me registrar como chefe na outra conta lá, e vou chamar a opressor MK2, que eu vou passar para essa minha outra conta aqui, vejam que o meu carro de rua está lá no Freak Shop, você coloca a seta para a esquerda, para explodir o veículo, e agora pessoal, o meu amigo vai colocar a moto MK2, para mim aqui na bolinha amarela, para eu poder pegar, agora eu vou com o menu interativo até lá, aberto, vou subir na moto e tiro o menu interativo, clite, fácil, fácil, funcionando, aproveitem, aproveito o que? já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, e ainda não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos, e não perder nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também, pessoal, eu demorei um pouco aqui nas cenas, porque, eu estava usando duas contas, pegava um controle, pegava o outro, fazia uma coisa, fazia, ou demorava um pouquinho mais, mas vocês viram que o Glitch é super rápido, nessa mensagem você vai cancelar, e pronto, você já tem um veículo novo, simples assim, beleza pessoal, ficando por aqui, um grande abraço para vocês, e até mais pessoal, like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí